Que é que ela volte pra Fórmula Academia pra fazer um teste de dança aqui. Subimos a serra, fiz o teste, passei. Aí quem que não deixou dessa vez, Rony? Quem? Meu pai. Porque eu tinha 13 anos e ele achou que a minha mãe iria aos shows dos finais de semana. A mãe realmente acompanhava a gravação, porque tem que acompanhar a menor de idade, a mãe tem que estar lá. Isso não era um problema, mas durante os shows, como tinha que pagar pra muita gente da equipe, a Márcia pedia pra assinar um termo e ela levava as pessoas pros shows. Meu pai falou, não, show não, porque tem que terminar a escola, tem que estudar, então não vai dar, não vai fazer. Aí eu fiquei louca, fiz greve de fome, bati porta, fiquei sem falar com meu pai, fiquei revoltada. Era o meu sonho, fiz um drama, pisciana, atriz, já nem sabia. Eu nem queria aquilo, agora já tava querendo muito.